O Tondela ganhou experiência no ano passado e talvez este ano vamos cometer os mesmos erros como cometemos no passado e esperamos que consigamos ter uma época mais tranquila, conseguir atingir o nosso objetivo ainda mais cedo do que no ano passado e é isso o nosso pensamento. Somos um grupo jovem, mas também com alguma experiência e que queremos mostrar o nosso valor nesta época e isso é bastante importante e em dois dias ainda não deu para ver assim muita coisa porque são dois dias, foi exames médicos e agora logo com o tempo a que a equipa vai ganhar a condição física e adquirir a tática que o Míster quer e ainda falta, estamos só no início. O que é passado é passado e esta é uma nova época e acho que toda a gente, os 20 e tal jogadores que vão começar e fora os que estão para vir, começa tudo em pé de igualdade e agora resta-nos trabalhar para demonstrar que queremos jogar e que merecemos o lugar. A concorrência é forte, eu acompanhei alguma época passada na segunda liga e vi que o Genota fez grandes jogos, o Nando também fez uma boa época nos juniors, por isso a concorrência vai ser forte com certeza. Temos o caso do Setúbal no ano passado, que na primeira volta fez não sei quantos pontos, depois na segunda caiu. Isto é sempre muito subjetivo e nunca se pode dizer se vai ser mais forte ou não. São épocas diferentes e vamos ver. Nós esperemos que a nossa seja mais fácil do que o ano passado e que consigamos logo a manutenção muito mais cedo. Não penso muito nisso, estou mais focado nos objetivos coletivos do que nos individuais e é jogo a jogo e no fim da época logo se vê o que é que acontece.